Bom, estamos de volta, vou fazer um react aqui, tá? De um vídeo que eu vi, achei triste, comovente, se for verdade também, né? Porque, enfim, o autor costuma fazer muita bravata, muita fanfarronice, então, apesar de não acompanhar, né? Eu tentei acompanhar uma vez, porque os meus amigos, enfim, com quem eu trabalhava, falavam muito, que o cara era muito bom e tal, mas eu vi que eu não sou o público e também não julgo quem é o público do cara, tá? Se você assiste, gosta, parabéns, não estou julgando. Eu tenho dificuldade de me considerar o público certo para coisas que eu não gosto, então, tipo, eu não assisto. Se o cara tem milhões de seguidores, é o público dele, então, eu não costumo questionar o gosto das outras pessoas usando o meu como parâmetro, no sentido que, claro que eu tenho o melhor bom gosto do mundo, mas, enfim, as outras pessoas que curtem outras coisas fiquem à vontade, tipo, eu não me julgo melhor que ninguém pelas coisas que eu gosto, tá? Então, os meus amigos mesmos são pessoas que eu admiro e que gostam do cara, acompanham o cara, enfim, é isso aí, tipo. Então, eu acho que o nome dele é Rayan, pelo que eu me lembro, eu também não busquei, tá? Mas eu acho que esse é o nome dele, pelo que eu me lembro, tá? Porque isso já deve ter pelo menos uns dois ou três anos, a última vez que eu ouvi falar dele, né? Porque realmente não está na minha, no meu algoritmo da internet, não passa por esse cara, tá? Mas, sim, ele é muito bravateiro e ele usa muito do que eu chamo do algoritmo do Diogo Mainardi, né? Que é, ou, é, eu já chamava de algoritmo mesmo, mesmo lá atrás, antes de o algoritmo se popularizar ultimamente como o algoritmo do YouTube, tá? Lá atrás, no começo dos anos 2000, né? Então, o Diogo Mainardi, ele ficou mais famoso, né? Mais conhecido como articulista, né? Articulista, né? Enfim, colunista da Veja, né? E ele até, acho que ele deve ter começado em 96, 97, né? No começo era até ok, assim, não tinha nada, mas aí eu comecei a perceber, já naquela época mesmo, que se ele tivesse diante, pra escolher a pauta sobre o que ele ia escrever, e ele tivesse duas ideias, entre um assunto legal, no qual eu sou especialista e posso falar melhor sobre esse assunto, melhor embasado, ou eu tenho um assunto aqui que eu não conheço tanto, mas eu posso gerar maior repercussão se eu chutar o balde, entendeu? Então, ele sempre optava por essa segunda opção, que era escrever a coisa mais ofensiva que ele conseguisse pra gerar o máximo de repercussão ali, né? Então, isso como estratégia me faz duvidar que a pessoa até concorde com o que ela tá escrevendo, porque ou ela se concorda, ela vira um personagem de si mesmo, né? Como o Pondé, por exemplo. Ou ele, enfim, tá fingindo ser outra pessoa, né? E tal, enfim. Mas é a questão de, por exemplo, esse indivíduo que a gente vai reagir aqui, essa pessoa, né? Ele entra em falar uma coisa sobre determinado tema que possa soar moderado, ou possa soar gentil, ele prefere falar da forma mais vulgar possível, da forma mais, enfim, que cause maior sentimento, ódio, raiva nas pessoas, ou, enfim, risada, deboche, bravata, né? Então, assim, ele sempre vai optar pelo lado mais... Acho que é mais fácil, né? Porque gera mais repercussão. Então, ele é um cara extremamente misógino, né? O que ele fala das mulheres é bastante... É bastante ruim, assim. Eu, pelo menos, quando eu presenciei, assim, vídeos desse cara falando sobre mulheres, ou cortes que saíram em um ou outro lugar, é bastante ofensivo, assim, para as mulheres, né? E é bastante, enfim... É deprimente. Então, eu achei um vídeo triste, no sentido de não triste por ele, né? Assim, triste pela situação do que está acontecendo, e ele revela nesse vídeo, se for verdade, né? Aí eu trouxe aqui para a gente comentar um pouco. E vamos lá. Vamos ver o que eu posso somar a esta reação. Então, vamos ver aqui o vídeo do personagem Rayan, de hoje. Acredito que é ele, né? Então, aqui vocês já devem ter visto também, o William De Luca, que é o apresentador do ICL. Eu peguei o do William De Luca, eu queria mostrar no YouTube, né? Mas no YouTube só tem react do vídeo. Então, é gente comentando sobre o vídeo. Então, eu peguei do De Luca aqui. Espero que vocês ouçam o áudio, porque senão o que eu vou comentar aqui não faz sentido, porque até hoje eu não testei com o Twitter. Mas em tese, deixa eu ver se eu estou ouvindo aqui. Cara, eu não estou ouvindo no meu fone. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar aqui no meu fone. Porque provavelmente, se eu estou ouvindo, vocês vão ouvir também, tá? Cara, eu estou ouvindo. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí, eu vou naquele esquema de pausar e convir. Cara, eu não sou... Ah, tá. É, não tem espaço aqui. Eu vou ter que ficar clicando, tá? Sorry. Cara, eu não sou bem-vindo nesses lugares. Cara, foda-se que eu tenho um Aldemar Piguet de 200 mil reais no curso. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse vídeo é um relógio chamado Aldemar. Eu não imaginava que um relógio chamado Aldemar custasse mais de 200 mil, né? Eu nem tenho relógio há muito tempo. Eu tinha quando eu era criança, aqueles Cássios, né? Acho que o último que eu tive eu tinha 11 anos. Mas eu não sabia que tinha um relógio tão caro chamado Aldemar. Foda-se que eu vendi uma empresa por não sei quantos milhões. Aí, assim... Não, e não estou nem questionando ele, tá? Eu só estou trazendo coisas que passaram pela minha cabeça. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei... Bom, isso talvez dê um react ali razoável e que ocupe determinado espaço dentro desta rede cibernética. Foda-se que eu vendi uma empresa de não sei quantos milhões. Então, assim... Porra! Eu acho que ele tinha que falar. Porque, assim... Dois milhões é plural, né? Então, a empresa que ele vendeu é a partir de dois milhões. Mas eu gostaria de saber do que é a empresa, né? Para quem ele vendeu. E, claro, se ele pudesse dizer por quanto ele vendeu. Porque se ele vendeu, por exemplo, por dois milhões... Então, por exemplo... Eu estava vendo o ex-BBB lá que deu o golpe, né? E juntou três milhões de incautos que compraram coisas com ele e ele não entregou. Só que, porra... Ele juntou três milhões, segundo a notícia que eu vi. E ele comprou vários carrões, entendeu? Então, se você tem três milhões... E aí ele comprou BMW, Land Rover... Os carros hoje no Brasil também caro para caralho. Se você tem três milhões e compra três carros de 500 mil... Você já tem um milhão e meio. Você já não é milionário no plural. Você tem um milhão, né? Um milhão e meio não são dois milhões. Você tem um milhão. Então, se ele vendeu a empresa dele por dois milhões, por exemplo... É muito pouco. No sentido que, claro... Talvez para mim, para pessoas mais modestas... Seja o suficiente para você comprar uma casa ali de 350 pau, 400 pau... Que seja de 500 pau... Aí o resto você investe. Compra uma geladeira legal, um quarto legal, um frigobar... Sei lá, o que você tem pira, uma churrasqueira... Um carro bacana. Bacana, sim. Um carro que te leva para os lugares. Mas com dois milhões, você não vira burguês. Você não entra na burguesia com dois milhões, entendeu? Então, também fiquei curioso aí para saber o quanto ele é milionário, né? Foda-se que eu tenho dois milhões de seguidores. Foda-se. Então, dois milhões de seguidores. Ou seja, tem gente para caralho que acompanha esse cara. Então, ele tem o seu público e é merecedor disso, né? São duas milhões de pessoas. Que não fosse ele, estaria em outro lugar. E não curtindo as bobagens que ele fala. Foda-se que eu estou com roupa de grife. Foda-se que eu estou com roupa de grife. E sapato da Prada. Sapato da Prada. Eu não sei se a Prada é daquele conglomerado de luxo, né? Que é de um francês caquético lá. E que só vende coisa cara, né? Deve ser porque eles vão fundindo tudo. Mas sapato da Prada. Eu tenho um sapato. Com certeza não é da Prada. Eu acho que eu comprei na Colombo. Mas, enfim. Eu não sou bem-vindo nesses lugares. Lugares que são exemplo para a direita. Polônia. Ele começa citando a Polônia, né? E a Polônia é um caso curioso. Porque ele ainda vai falar ali que a Polônia não gosta de imigrantes, tal. Que é uma... Na Europa, no geral, enfim. É o normal. E isso desde muito, muito tempo atrás. Não é recente. A xenofobia da Europa. Eles também se odeiam entre eles. Enfim. Ali a treta é ancestral. O que não alivia o problema. E não justifica as atitudes que eles tomam. E, apesar de tudo, tem que ser combatido de forma determinada, tá? Então, eu não estou passando pano para a xenofobia europeia. Mas a Polônia é curioso. Porque, por exemplo, se eu me lembro, se eu não estiver enganado, a Segunda Guerra começou quando Hitler invadiu a Polônia. E o Hitler estava, enfim, atrás de judeus, cigano, homossexual, né? Pretos, comunistas. Ele queria varrer ali alguns segmentos da sociedade, né? Ou tendências políticas, né? Ou raças, né? E tudo mais. Mas a Polônia, até onde eu sei também, eu posso estar errado, tá? É um país de origem eslava, né? E o Hitler, ele se volta contra a Europa Oriental justamente porque ele queria transformar os povos eslavos em povos escravizados, né? Ele queria transformar a... Voltar a fazer com que a Rússia, que zarista, né? Voltasse a produzir alimentos para alimentar os alemães e os países que ele invadia e queria construir ali o Reich, né? Então, ele considerava os eslavos um povo de segunda... Enfim, de outra categoria, de categoria inferior, não estou dizendo segunda, terceira, sei lá qual que era a gradação que o Hitler organizava o seu ódio, né? Mas ele invadiu a Polônia e foi em direção aos países eslavos porque ele detestava esse tipo de pessoa, de origem, né? E queria transformar ele em escravizados para o império alemão lá que ele estava tentando construir. Então, é curioso ele citar a Polônia porque a Polônia é... Sim, aí a gente vê também... Enfim, as coisas se misturam, né? As tendências de extrema-direita também na Polônia que elegeu um governo de extrema-direita e, enfim. Acontece. Mas a Polônia não é, assim, digamos... É mais recente essa... Os poloneses também na Europa, eles são considerados um povo também que é muito imigrante em outros lugares, né? Então, os poloneses também sofrem muito de xenofobia. Por exemplo, na Inglaterra. Mas, enfim, na Inglaterra talvez todo mundo sofra de xenofobia. Enfim, na Europa como um todo. É complicado. Nunca estive na Europa, mas informações me chegaram, tá? Assisti num documentário sobre xenofobia e tal europeia. Acontece. Conseguiu se blindar durante muito tempo dos refugiados, das crises da imigração. Hungria, a última fronteira contra a cultura woke na Europa. É, a Hungria também é recente. Eu não lembro o nome do cara agora. Erdogan é da Turquia, né? Eu esqueci o nome do cara. Aqui é o amigo do Bolsonaro, né? Cara, da Hungria. Eu lembro muito dos físicos e matemáticos russos, né? Que também de origem judaica que foram para os Estados Unidos e foram fundamentais para... E antes também de irem para os Estados Unidos, na Hungria mesmo, né? Foram fundamentais para a teoria computacional. Inclusive, tem textos do Alan Turing que depois se descobriu que ele estava, eu não vou dizer plagiando, né? Não era exatamente um plágio, mas digamos que ele era fortemente inspirado por uma matemática húngara que escreveu alguns papers sobre lógica computacional, né? Em forma matemática, muito tempo antes dele construir alguma coisa. Então, eles... E para não falar do Von Neumann, né? Talvez seja um dos grandes personagens do século XX. O Von Neumann... Eu esqueci o primeiro nome do Von Neumann. Deixa eu ver se eu acho aqui. Von Neumann. John Von Neumann. É, esse é pica, pica. Pica demais das galáxias. Tipo, o cara se meteu em tudo que era parado. Então, húngaro também. Hungria é um país foda. Texas, Paris 7. Texas é um estado. Paris 7. Eu não sei o que é Paris 7. É uma cidade, é um lugar. Eu não faço ideia do que seja Paris 7. Querendo ou não, Joinville, Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. Conheço, conheço. E ele tem razão do que ele está falando aqui. Cara... Assim, Paraná, Santa Catarina, é bem complicado, tá? Em relação a racismo. E Rio Grande do Sul também. Acho que o sul inteiro, em relação a racismo, seja... Acho que o Brasil inteiro é racista, né? Não existe povo mais ou menos racista, né? Tudo é racismo. Mas talvez no sul isso seja, não sei, mais escancarado, mas... É um aprendizado entre as famílias de pessoas brancas, né? Certos tipos de linguajar, de piada, que em outros estados seriam considerados mais pesados, né? Mas lá no sul, eu já presenciei muito isso. É bastante complicado mesmo. Ele tem razão. Então, a grande conclusão que eu cheguei é eu não posso ser mais de direita. Então, a piada que fizeram sobre isso, né? Porque ele descobriu isso agora, né? Então, assim, realmente... Tem um problema aí. Eu acho que fica ainda mais confuso a partir de 2013 no Brasil, né? Pra cá, essa... Essa polarização ou essa... O conceito de esquerda e direita no Brasil de 2013 pra cá, ele ficou mais claro pra todo mundo, assim, tá? Mas é um pouco confuso, porque, por exemplo, nos países anglo-saxões, anglo-saxões, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, existe uma diferença entre ser conservador e liberal, né? Tem um discurso clássico da Thatcher, que é... Que, enfim... Que é ela detonando os liberais, né? Então, isso confunde a cabeça das pessoas, porque a Thatcher era uma conservadora. E... E até eu vi já esse vídeo da Thatcher detonando os liberais com legenda, onde, na legenda, eles colocam... Ela fala, tipo assim, vocês liberais. E a legenda diz vocês de esquerda. E eu falei, cara, isso é má fé isso daí, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né? Os republicanos são vistos como conservadores e os democratas como liberais, né? Então, existe essa ideia que os democratas são de esquerda, mas isso não existe nos Estados Unidos, tá? E a questão woke, que ele até falou ali da Hungria contra a cultura woke. A cultura woke é algo muito que nasceu nos Estados Unidos, né? E acaba sendo exportado para outros países, né? Mas elas são meio que automaticamente ressignificadas ou antropofogizadas. Não dá para dizer que o conceito de woke que vale nos Estados Unidos, ele automaticamente se encaixa em outros lugares, né? Eu acho que as pessoas fazem mais associações ou aproximações, né? Então, é por isso que os democratas, enquanto liberais, estão mais próximos do que nos Estados Unidos, se passou a chamar de cultura woke. Mas não quer dizer que a cultura woke seja de esquerda, né? Isso também é um engano. É um... Já uma adaptação, enfim, uma leitura equivocada do termo, né? Enfim, porque acredito que em outros países aproximam o que nos Estados Unidos chamam de cultura woke de identitarismo, né? O que a cultura woke também tem, mas não é só isso, né? É outro esquema. Ou tem mais componentes além disso, né? Então, sim, ele está descobrindo isso agora, o que é chocante, né? Se esse vídeo for recente, né? Aqui, no tweet do William DeLuca, ele é do dia 24 de julho. Então, se esse tweet é recente, é chocante mesmo que ele tenha descoberto isso agora. Ah, mas eu estava falando de direita, né? Eu estou dizendo assim, hoje, diante do conceito popularizado no Brasil e acredito que no mundo, principalmente com a ascensão da extrema direita, é difícil pensar em pessoas de direita que não sejam racistas. Mas, antigamente, antes de 2013, conforme você vai voltando, quando esse termo ele tinha uma definição diferente da que talvez se cristalizou nos últimos tempos e que eu não estou dizendo que é errada, tá? Estou dizendo que, enfim, é dentro de um contexto diferente, né? Então, de direita, você tinha tanto liberais quanto conservadores, né? porque, para um marxista, qualquer um que não considera a superação do capitalismo, ele automaticamente é um liberal, entendeu? Porque o liberal é o discurso capitalista que foi, o capitalismo surgiu e criou-se uma defesa do capitalismo que é o liberalismo, né? isso lá atrás, né? Adam Smith, podemos ficar só nesse nome porque ele é bastante óbvio, né? Mas, enfim, o liberalismo, ele é a doutrina do capitalismo. Mas existem liberais de direita e de esquerda, né? Então, assim, porque, enfim, esquerda, liberal, parece ser um contrassenso porque, no fundo, eu tendo a concordar que só há esquerda mesmo a partir do marxismo, ou seja, se você é de esquerda e não é marxista ou de alguma tendência marxista, na verdade, você pode ser de centro, né? Mas de esquerda é difícil, ou seja, qualquer um que se considera de esquerda e não trabalha com a perspectiva de superar o capitalismo, eu considero um liberal, tá? Mas, enfim, isso é outra discussão. Só tô dizendo que fosse em outros tempos, talvez ele não... Isso que ele só percebeu agora, apesar de muitas evidências que eu acredito que ele deve ter captado ao longo do tempo, né? antes seriam evidências mais sutis, que daí ele dependeria mesmo ou de mais tempo, ou de mais raciocínio pra entender o que que tava acontecendo. Mas, enfim, eu não consigo pensar agora, mas eu acredito que no passado já deve ter existido pessoas de direita que não eram racistas, mas acho, pensando aqui agora, é um pouco difícil, né? Acho que vista grossa, talvez, né? Mas, enfim... Mas hoje em dia, não. Eu acho que hoje em dia você ser de direita, você tende a ser racista, né? E se o cara se declara conservador, enfim... Eu pergunto conservar até que data, né? Porque, enfim, conservar o que a partir de qual data, né? Porque se o cara já, por exemplo, se divorciou, ele é pós-lei do divórcio, que antes mulher, antes não podia se divorciar, né? Então, eu não sei se pra um conservador que se divorcia, tá valendo só a partir da lei do divórcio ou são várias linhas de tempo que ele fala, não, em relação ao casamento, eu sou conservador a partir da lei do divórcio. Em relação ao trabalho, eu sou a favor de manter até 1820, né? O que no Brasil daria um certo problema ali. Mas, enfim, de vaga. Por quê? Porque apesar de eu ser de direita, apesar de eu ser liberal, apesar de eu ser conservador... É. Aí tem a questão de ser liberal e conservador. A forma como ele trata as mulheres não é no sentido anglo-saxão liberal, porque ele trata mal as mulheres, né? Então, esse cherry picking, né? Você escolher o que você quer do balaio do conservadorismo e do liberalismo é confuso, mas hoje em dia é normal, ainda mais na internet. Assim, na internet vale tudo, né? E tanto do lado branco da minha família quanto do lado negro da minha família? Aí ele separa, né? O lado branco, o lado negro, acho que ele quer pelo biotipo dele ser evidentemente de uma pessoa preta, né? Eu não sabia que ele tinha parentes brancos, mas ele também reivindica, digamos, uma branquitude que veio de um lado da família, né? E imagino, eu não imagino, enfim, eu não faço ideia de como seja ali a aparência das pessoas ou se ele tem uma irmã branca, por exemplo, filha dos mesmos pais, isso acontece no Brasil, isso não é raro, né? E aí, por acaso, nascem, às vezes, filhos de mesmos pais diferentes uns dos outros por conta de mestiçagem, de miscigenação, e isso é normal. Mas ele também, ele separa, né? Os dois lados, ele não vê tudo, às vezes, como família, né? Enfim, os lados. Eu até vi um cara, um vídeo de um cara recente, também viralizou, né? O cara que se chamava Átila, e ele mudou de nome pra Domênico, porque Átila é um nome que termina com A, e por isso seria feminino, né? Ele não deve ter ouvido falar do Átila, o Uno, né? Não deve ter ouvido falar, esse era bravo. E se soubesse, também, acho que reivindicaria aí o nome Átila. Mas esse cara que mudou o nome de Átila pra Domênico, ele também pegou o nome italiano da família, porque ele fala que de um lado da família é tudo branco, do outro é tudo preto, então é uma forma racista também de lidar com as coisas, de você manter essa separação entre família, um lado e o outro, enfim. São três gerações de conservadores, tá? Ambos lados apoiavam o regime militar. É, três gerações, né, de conservadores, então, se ele tá falando aí de regime militar, então deve ser três gerações desde essa época, desde, sei lá, 1930, né, Mas no caso do lado preto da família dele, se fosse pra quatro gerações, cinco gerações, cem gerações, já ia pegar a escravidão, né, e seria legal às vezes ele refletir sobre isso, né, porque, enfim, o capitalismo, ele é fundado na desigualdade, ele é fundado no racismo, o racismo não é um ocaso que acontece dentro do capitalismo, o fundamento do capitalismo é a desigualdade, o racismo, a xenofobia, né, então, isso é fundamental pro capitalismo. Vamos lá. Rapaziada, eu não posso ser mais de direita. Assim, por isso que eu falo, pô, assim, se não for bravata, porque às vezes ele tá viralizando com isso daí, ele daqui a pouco ele vai falar, porra, peguei vocês, seus otários, não sei o que, meu relógio Aldemar, minha Ferrari, sei lá, então, eu não sei. Se isso for sincero, acho até vacilo da esquerda, e até assim, se parece que a minha intenção zoar o cara, eu tô tentando zoar o relógio dele chamado Aldemar, né, agora, eu acho que tem que acolher um cara desse, entendeu? Inclusive, esse Rayan, apesar de eu não ser o público dele, ele é muito dos caras que a gente conhece ao longo da vida, que no churrasco que você vai, o cara é bravateiro, e faz troça, e joga um xiste, e aí, galera, porra, você tá bebendo, tá comendo carne ali, o maluco vira seu parceiro, entendeu? Não tem nada a ver politicamente com você, mas eu, esse Rayan, se ele quiser tomar um, ir no bar comigo, trocar uma ideia, me convidar pra um churrasco com o milionário dele, eu vou lá, troco uma ideia, se ele quiser, aqui em casa que é bem humilde, assim, perto, tenho certeza, da mansão onde ele deve morar, ou do apartamento, um por andar que ele deve morar, mas se ele quiser vir aqui passear também, vai ser muito bem recebido, então acho que a gente tem que acolher esse cara e falar, irmão, é isso aí, é isso aí mesmo, e vamos estudar aqui, vou te mostrar o racismo, tem vários livros que eu posso emprestar aqui pra ele, se ele tiver afim de ler, sobre questão racial, e o problema do racismo enquanto ferramenta capitalista, né, então tem que acolher, assim, ele não pode ser mais de direita, é uma puta oportunidade da gente colar nele e falar, irmão, é isso aí, não pode ser de direita se você tem problemas com o racismo, né, isso é verdade, se no caso dele, estão sendo racistas com ele, né, e isso ele tá sentindo na pele, e realmente demorou, e aí eu acho que essa última metade do vídeo é o que eu acho que é mais triste mesmo, pra mim, pelo menos, porque é, enfim, vamos lá, porque, porque quando batem o olho em mim, eles não veem um Aldemar e aí é uma situação que eu não sei qual é a vida desse cara que ele teve, eu já vi um vídeo dele onde ele vai na casa dos avós levar uma pilha de dinheiro, assim, pra avó, né, ele é bem ostentação, assim, então eu não sei os perrengues que ele passou antes, entendeu, mas ele me parece ser um cara que em algum momento acreditou que ele ter as coisas certas faria com ou certas coisas, né, faria com que ele fosse, ele fosse, ele se, faria com que ele fosse aceito como um branco usando a mesma coisa em determinados ambientes, entendeu, e se você tá num ambiente racista, que é, geralmente, da direita e da extrema direita, e imagino das situações que ele deve estar reclamando aqui, que ele não é bem-vindo, né, é, é porque ele deve ter tentado muito, galera, ele deve ter comprado Aldemar, ele deve ter comprado Prada, Gucci, Balanciaga, ele deve ter tentado de todas as formas, eles falaram, ele falou, não, talvez seja algum detalhe de algo que eu ainda não comprei, que eu ainda não vesti, algum perfume que tá, que eu não tô usando, e ele deve ter tentado de tudo, porque ele realmente achava, isso, isso pra mim é triste demais, né, que ele não seria vítima de racismo por ter dinheiro, por vestir determinados, vestir determinadas mercadorias, né, isso, porra, é triste demais, entendeu, você buscar ser aceito e não conseguir, mesmo tentando, cada vez mais, entendeu, deve ser bem difícil mesmo. E uma conta de banco multimilionária. Conta de banco multimilionária, né, então, também, eu acho que ele tá tirando onda, eu não sei se ele já mostrou o saldo da conta dele, mas eu tô dizendo assim, eu não sei quanto ele tem, tá, e aí eu vou dar uma dica pra vocês aqui, que eu também devo explorar em outros vídeos futuros, tá, que é qual o critério pra considerar alguém como sendo da burguesia, tá, isso pode variar bastante, tá, isso é uma discussão longa, inclusive, né, então eu quero propor dois valores, tá, e eu não tô dizendo que a gente deva escolher um ou outro, mas eu acho que a gente deve pensar em determinado espectro entre esses dois valores, tá, porque eu acho que eles são distantes um do outro, em uma centena, né, do que eu vou propor, mas eu acho que ambos valem pra classificar a burguesia em algum ponto, tá, então o critério objetivo é o seguinte, o quanto a pessoa tem de patrimônio, né, que é 20 milhões ou 200 milhões, aí de reais, de dólares, também é outra variável ali que você adota dependendo da sua, do que você tá analisando, entendeu? Nesse caso aqui, por ele morar no Brasil, teria vendido a empresa dele no Brasil, ter seguidor no Brasil, eu acho que todo faturamento dele é em real, né, ou a maioria do dinheiro da moeda que ele usa no seu dia a dia seja real, né, eu não sei se ele tem 20 milhões e ele pode ter, tá, então, segundo esse critério, se a gente dizer, não, burguês é, ou faz parte da burguesia quem tem 20 milhões de patrimônio, né, patrimônio, o total do dinheiro ali na conta e tal, ele pode ser considerado um burguês, só que, dependendo do contexto que você está analisando, por exemplo, nesse caso dele, onde ele quer ser muito bem aceito em determinados círculos, pelas coisas que ele consegue comprar, 20 milhões em determinados círculos é bem pouco, né, é menos, obviamente, é menos de um bilhão, então, se você anda com, se no seu círculo tem determinadas pessoas com mais de 20 milhões, enfim, isso não faz muita diferença para eles, se você comprou Aldemar ou não, né, agora, eu acho que ele não tem 200 milhões de reais, tá, e acho que se ele tivesse 200 milhões de reais, ele talvez isso que ele percebeu agora seria talvez um pouco mais sutil, porque ficaria óbvio que alguém de 200 milhões de reais para esses círculos de direita que ele diz que não é bem-vindo, eles tratam e tratariam alguém que tem 200 milhões diferentes de alguém que tem 20 milhões, tá, eu até falei 20 milhões por conta de um dado que veio da campanha do Ciro Gomes de 2022, que no Brasil se você adotar um critério de 20 milhões de reais para patrimônio, você alcança 55 mil pessoas, ou seja, um país de 210 milhões de habitantes tem 55 mil pessoas que tem a partir de 20 milhões de patrimônio, ou seja, imagina quem tem acima de 200 milhões, então é menos, é uma quantidade menor, mas isso já faz uma puta diferença se você adotar 20 milhões ou 200 milhões como critério de burguesia, então varia dependendo da sua análise ali, eu acabo usando essa margem de 20 ou 200 milhões para dependendo do contexto, então aqui eu vou usar o de 20 porque me parece que ele ou tem menos de 20 e aí ele não é burguês, porque eu não considero da burguesia no sentido do poder de burguês que ele teria com menos de 20 milhões, então realmente aí o caso dele é até um pouco mais delicado porque daí a ilusão que ele alimentou até agora é mais ainda é mais trágica, porque você ter menos de 20 milhões e ficar comprando o Aldemar ou outras coisas, o Prada, achando que vai ficar imune ao racismo, isso é chocante mesmo. Eles não sabem que eu votei no Bolsonaro e eu sou uma voz grande da direita brasileira com muitos seguidores não sabem. Então, não sabem que votou no Bolsonaro, mas assim, eu não esperaria outra coisa, então o ponto é, me parece que ele por ser de direita e ser famoso no campo da direita brasileira, pelo menos na internet, quando ele chegasse nesses círculos ele seria reconhecido por isso e pelas coisas que ele compra, mas enfim, parece que não é o caso. Ele só veio um preto com cabelo duro. Então, aí termina o vídeo, enfim, essa parte de você tentar fugir do racismo comprando coisas, então, às vezes na cabeça dele, o racismo contra os pobres até se justifica por eles não terem dinheiro, para ele não se justifica, porque ele tem dinheiro, mas que bom que caiu a ficha agora, é um átomo de consciência que pode ter uma repercussão aí na vida dele e, Ryan, se quiser trocar essa ideia, não sei se esse vídeo vai chegar para você, eu aposto 20 milhões que não vai chegar, mas estamos aí, queria trocar uma ideia, acredito que até sobre racismo na sua experiência, obviamente, eu tenho muito mais o que aprender com você do que você comigo, porque eu, enquanto homem branco, cis, hétero, eu tenho privilégios em relação a isso e eu nunca sofri de racismo e nunca sofri no caso de xenofobia porque eu só fui para a Argentina, para o Paraguai e teve um outro país que eu fui que eu não lembro, mas assim, daqui da região também, nada demais, assim, eu amo essa região, né, eu nunca fui para a França, nunca fui para a Inglaterra, nunca fui para os Estados Unidos, Estados Unidos eu nem faço questão, nunca fiz, na verdade, aí alguém fala, não, mas se pagarem tudo, você vai, claro que eu vou, né, meu Deus, mas só conheço Argentina e Paraguai mesmo, talvez eu já estive, não, não, não era Uruguai, não, não fui para o Uruguai, bom, mas é isso, é, um beijo do gordo.